Música Os alimentos ricos em cálcio, ajudam a melhorar não só a estrutura dos ossos e dentes, mas também a força e contração muscular, e até a coagulação sanguínea. Música Pessoas com osteoporose, ou histórico de osteoporose na família, devem ter uma alimentação rica em cálcio, assim como crianças e mulheres na fase da menopausa, para prevenir problemas relacionados à alteração hormonal, e a absorção do cálcio. Música Os alimentos enriquecidos são uma ótima alternativa, para aumentar a ingestão de cálcio, especialmente quando os alimentos que são fontes de cálcio, não entram na dieta do dia a dia. Música Além do leite a derivados, existem outros alimentos ricos em cálcio como a amêndoa, por exemplo. Música A suplementação de cálcio é aconselhada em casos especiais de carência ou doença, e deve ser prescrita e orientada pelo médico endocrinologista, ortopedista ou nutricionista. Música 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 Música